O famoso chamado do Chimbo Rex para o chute, vem a milcar a bola, está em jogo, pataço, pra trás do campo. Posse em bola, tá já aí Almirantes, vai pra primeira pra 10, numa corrida pelo meio, sacado. Ação de número 7. Lêner, eu não ouvi quase nada do que tu falou, tá muito barulho aqui no Complexo Esportivo. E olha que a gente tá lado a lado aqui na arquibancada. Vai pra segunda, decido, uma corrida, e encontra um parêportivo nessa belíssima noite, que prometia chuva durante o dia. Fechou o tempo no finalzinho do dia, mas tá aqui. Nada de chuva, campo seco finalmente na cidade de Tibó. Vai pro passe, o passe é completo pra lateral, não consegue o avanço pra força. Inelegível, além da linha de scrimmage, ataque número 15, são 5 jardas. Repete, terceira descida. Inelegibilidade do atleta é a numeração que ele tá usando, ou a posição da linha de scrimmage, que é a linha da bola. Vamos ver agora se vai ter alguma jogada engraçadinha. Vai pro passe completo. Em bola morta, múltiplas faltas. Holden, ataque número 1, defesa número 56. As penalidades se anulam. Quarta descida. Vamos ver qual vai ser a jogada do retorno de ponte. A bola viaja, tem altura, tem tempo no ar. Vai ficando na linha de 45, 43 jardas. 44 jardas. Também da equipe do Timborrex. E agora estão do lado contrário aqui no Vale da Morte. A primeira pra 10 pra equipe do Timborrex na linha de 44 do campo de ataque. Chama a jogada Romário. Vai pro passe incompleto. Que trabalho mal. Uma bela jogada, uma voadora. Do jogador do Itajaí Almirantes. Agora vai pra segunda pra 10. E vai... Terceira pra 9, Rex. Vai no passe no meio da linha. Nada feito. Boa cobertura. Não conseguiu. Inelegível além da linha de scrimmage. Ataque número 79. Penalidade declinada. Resultado, first down. Desculpa, quarta descida. First down, nenhuma equipe. Duas campanhas, uma de cada lado. Nada feito até o momento. Não conseguem avanços. Equipe de defesa de ambos os times trabalhando muito forte. E fica na linha de 17 jardas. Vai pra primeira descida. Bola na mão. Consegue o passe completo. Escapa do primeiro tackle, mas já vem o gangue tackle. E conseguiu a jada suficiente pra ficar uma segunda e confortável pro ataque do Almirantes. Vai pra segunda descida. Segunda pra quatro Almirantes. Consegue o passe rápido. Nada feito. Vai pra uma terceira pra quatro ainda. A bola na linha de 23 jardas do campo ofensivo. Consegue o passe. Consegue quebrar algumas tackles. Após a jogada, falta em bola morta. Late hit. Defesa número zero. Do ponto da falta, 15 jardas. Primeira descida automática. No campo de ataque, pra poder tentar fazer o touchdown. Vamos ver como vai acontecer a análise e a próxima jogada. Foi no passe longo, nada fez. Se quiser manter o seu ataque em campo, Bassani, quarterback experiente, multicampeão nacional. Tem bagagem, o quarterback do time visitante. Vai pra uma corrida pela lateral. Primeiro pedido de time out, Almirantes. Restando seis minutos e dez segundos para o final do primeiro quarto. Cinco, três. Vai pra quarta descida. Vai tentar a descida. Consegue o avanço. Conseguindo encaixar bem as jogadas do ataque visitante. Conseguindo achar as brechas na defesa do Timborrex. E vai galgando espaço dentro do campo. Consegue um passe pelo meio. É fumble. É fumble. A bola viva. Quem tá em posse de bola. Vamos esperar a equipe de arbitragem. Só sei que a bola... Que não dá pra escutar realmente quando sai algum som do barulho que tem aqui no complexo esportivo. É primeira pra dez na linha de vinte e duas jardas do campo de defesa. Vai Bitek numa corrida pelo meio. Romário liderando o ataque timboense. Bola na mão do quarterback. Vai pra mais uma corrida. Bitek quebrando jardas e muito mais. Do time visitante. Uma defesa sólida. Uma defesa experiente. E o jogo promete. Aqui no complexo esportivo. Essa aqui é a final da conferência sul. Vai decidir quem vai representar o sul do país. Lá. Faustarte. Ataque número sessenta e sete. São cinco jardas. Mantém primeira descida. Restando quatro minutos para o final do primeiro quarto. Uma saída falsa de um jogador do ataque e pedido de tempo. Pedido de time out Rex. Restando quatro minutos para o final do primeiro quarto. Vai pra primeira pra quinze timbo Rex. Primeira pra quinze jardas. A equipe da casa. Passe. É segunda descida para o time da casa. Ainda no campo de defesa. Novamente Bitek. É o segundo jogo. Mas o Almirantes com uma equipe totalmente diferente. Da que enfrentou o timbo Rex. No primeiro. A equipe timboense. Segundo pedido de time out Rex. Restando três minutos e oito segundos para o final do primeiro quarto. Vai com o tempo. Sofre pressão. O passe é feito. E é incompleto. Bate na mão. Holding. Ataque número setenta e três. Penalidade declinada. Resultado. Quarta descida. Já vem aqui pronto também para receber e retornar. Jogador gringo da equipe do Almirantes. A bola viaja bem com o tempo. Vai saindo na linha de 20 a sul. Que vai representar então o sul do Brasil. Na vaga para as finais. Vai disputar a semifinal. Contra uma equipe do Nordeste. Vai quarterback. É sacado. E passe. Um jogo extremamente equilibrado para ambas as equipes. Vai para a terceira descida. E... Faustart. Ataque número 25. Do ponto anterior. Cinco jardas. Mantém terceira descida. Passe foi. E... Em bola morta. Falta pessoal. Defesa número 56. Metade da distância para o gol. Primeira descida. Ficando. A falta foi do ataque. Número 56. Vai para o Pant. A equipe do Almirantes. O Panter. Lá dentro da endzone. Com impressão. A bola viaja bem pataço. Vai colocando na linha de 40 jardas. 35 jardas. E vai para retorno. Timborrex. 45. Quebrando o teclos. 40 jardas. Agora sim. Vai seguindo. É primeira para 10. Mago Reis com a posse de bola. O passe é completo. Quebra o teclos. Vai avançando. Na linha de 15 jardas. Felipe Fernandes. Se você tem um banco. Vai para a primeira para 10. Timborrex. Bt que em posse de bola. Vai para a linha de 10. Jardas. Aqui. Madu vai te entregar aqui. Madu vai te entregar aqui. Muito obrigado. E vamos. Vamos. Segundo quadro. Segundo quadro de partida. Bola na mão do quarterback. Timborrex. Já vai para uma atentiva de corrida. Parado. Ataque. Vai Mago Reis. No passe. Encaixado. Encaixado. É. Do. Timboense. Em posição. Special times pronto. A bola viaja. E nada feito. Touchdown realizado. E extra point não convertido. restando 11 minutos e 4 segundos para o final do primeiro quarto. O Milker agora então para devolver a bola. Chama a torcida. Chama o pessoal em campo. Mais um pataço. E vai para retorno. Vai para retorno. Almirantes na linha de 10. Jardas. Quebra o primeiro tempo. Vai avançando muito bem. Parando. Quase no meio do campo. De defesa. Primeira para 10. Baita posição de campo. Realmente um ótimo avanço da equipe visitante. Numa tentativa de passe para a lateral. Quebra o primeiro tempo. Mas não o segundo. Daí o último jogo. A defesa do Rex. Pode falar. Melera. Vai para a segunda descida. Interferência de passe. Defesa número 1. Do ponto da falta. Primeira descida automática. Do campo de defesa. Primeira para 10. Almirantes. No passe rápido para a lateral. Escapa do primeiro. Teco. Mas não do segundo. É engolido. Nove jardas no centro de campo. A equipe do Itajaí Almirantes. Em busca de abrir o seu placar. Nesse momento. 6 a 0. Para a equipe timboense. Vai com o passe rápido no meio da linha. Consegue um bom avanço. Vai quebrando. Tecos. Para 10. Primeira para 10. Itajaí Almirantes. Bola na linha de 33 jardas do campo de ataque. Vai para o passe longo. Viajando bem. Passe incompleto. Baçani ainda liderando o ataque do Almirantes. Vai que o passe é completo. Vale o máximo avanço. 7 jardas de avanço. É uma terceira para 3. Meu Deus. 7 jardas mesmo. Desculpa. Eu me perdi na noção de profundidade ali. Terceira e curta. Terceira e curta. Mais administrável. Primeira, terceira e curta do jogo. Apenas no segundo quarto da partida. Terceira descida para 3. A bola já se encontra na linha de 26 jardas do campo de defesa. Jogo pesado no complexo esportivo. Duas grandes equipes. Duas equipes que foram evoluindo ao longo do campeonato. Chegando para essa final de Conferência Sul. Vale o título de campeão da Conferência Sul da Liga BFA. 1xbet. Vai botando pressão. Escapando o primeiro tackle. Escapando o segundo. E conquista o forçamento. Bassani liderando o ataque. Uma corrida pelo meio. Conquista pelo menos 3 jardas. Vai colocando a... Numa corrida pela lateral direita. Até conquista mais 3. Terteira para 3. É isso aí. Último pedido de timeout Rex. Restando 6 minutos e 27 segundos para o intervalo. A equipe do Rex não possui mais pedidos de timeout. Almirantes com dois pedidos. Conseguindo o first down é primeira para gol. E é muito perigoso isso para a equipe de time por Rex. Vamos ver. Nada para o Itajaí Almirantes. Eles vão na tentativa. A flag em campo. Fall start. Ataque número 25. Do ponto anterior 5 jardas. Mantém quarta descida. E... Pedido de tempo do Almirantes. Segundo pedido de timeout Almirantes. Restando 5 minutos e 51 segundos para o intervalo. Agora a equipe do Almirantes. Uma tentativa de field goal. A bola viaja. Dentro. Três pontos no placar. É pataço. Vai para retorno. Na linha de 10. Na linha de 20 jardas. 22 jardas. Está com o bombom quadrado. Holding. Time de retorno número 21. Do ponto final da corrida. 10 jardas. Primeira descida. Então vai para a linha de 11 jardas. É primeira para 10. Mais com as costas na parede. O Timborrex. E... Não... Fall start. Ataque número 10. Do ponto anterior 5 jardas. Mantém primeira descida. Mais 5 jardas de punição. Na linha de 6 jardas. Agora o Timborrex. Bola na linha de 6 jardas. Muitas faltas feitas pelo ataque timboense. Vai atrasando a vida do Romário aí. É primeira para 15. E falta de novo. Fall start. Ataque número 67. Metade da distância para o gol. Mantém primeira descida. Mais uma falta. Então fall start. Metade da distância para o gol. A linha de 3 jardas. Primeira para 10. Na linha de 3. Para um caminhão e meio de jardas. Vai ter que atravessar pelo menos dois bairros de Timbos. Se quiser fazer um first down à equipe timboense. Vai para uma corrida. Consegue chegar até ali. Vai novamente o passe. Terceira descida longa. Terceira para 14. A bola ainda dentro da red zone. Escapa do primeiro tackle. E... Há uma flag em campo. Vamos esperar a equipe agora aqui. Mas há uma flag. Formação ilegal do time de chute. Mais de quatro homens no backfield. Penalidade declinada. Primeira descida almirantes. Vai para a primeira para 10 almirantes. No passe tranquilo. A bola estava no ar. Em bola morta. Conduta antiesportiva. Ataque número 23. São 15 jardas. Repete a primeira descida. Descida para 20 jardas. É isso mesmo? 21. Segunda para 21 jardas. Vai o passe completo para a lateral direita. Do quarterback. De peso realmente. Não está tendo fácil. Não está tendo trabalho fácil. Os quarterbacks. Muito barulho aqui na arquibancada. O passe foi rápido. Consegue um bom avanço. Vai quebrando o tackle. E primeira descida. Passe rápido para a lateral esquerda do quarterback. Quebra o primeiro tackle. Uma nada feito. Vai no passe longo. Interceptado. Interceptado. É bola do time correr. Se emocionou um pouquinho. Depois de conseguir. Show de fogos também aqui. Para o público presente. Eu não queria falar. Mas é do Timbo Hexta. Mas posso estar enganado. E calorão, né? O cara baixou. Uma nuvem quente aqui em cima. Vai para a terceira descida. Terceira para duas jardas. Numa corrida que fica na linha de scrimmage. Após a jogada, falta em bola morta. Conduta antiesportiva. Ataque número 70. Metade da distância para o gol. Repete a descida. Momento perigoso para a equipe do Timbo Hexta. O ponte foi bloqueado. Sai para trás do campo. Chama a torcida a Milca Neto. A bola viaja bem. E vai para fora. Em bola morta. Tautin. Metade da distância para o gol. Primeira descida, Almirantes. Primeira para 10. Na linha de 10, Almirantes. Vai para uma corrida pela lateral. Direita. Nada. Bassani. Bola na mão do quarterback. Tem tempo de leitura. Faz o passe logo. Nada feito. Nada. Melhor, fim do... Equipe de arbitragem vai se preparando então para devolver a bola à equipe do Itajaí Almirantes. A bola está em jogo, viajando. Vai para retorno da linha de 10, 15 jardas. Quebrando os primeiros técnicos, escapando da pancada. Vale o máximo da vossa. A bola está viva. É famo, pelo amor de Deus. De defesa. Mantém Romário ainda liderando o ataque timboense. Mago Reis. É o time da casa em posse de bola na linha de 16 jardas. Numa tentativa de corrida. Primeiro pedido de timeout. Timbo Rex, restando 10 minutos e 8 segundos para o final do terceiro quarto. Ataque timboense vai ter que tirar o coelho da cartola para conseguir manter o seu ataque em campo. Vai ter que fazer realmente uma big play nesse momento. Com bastante tempo, a bola vai viajando bem, mas nada feito. Vai para o punch. Agora o punch viaja bem. Vai até a linha de 40 jardas. Muito barulho no arquibancar em timbo. Vai numa jogada rápida. Uma corrida pelo meio. Consegue o avanço de 3 jardas. 2 jardas. Almirantes. Mais uma corrida pelo meio. O que fica mais confortável para você em casa que está acompanhando essa partida. 6 a 5 no placar. Terceira longa. O passe foi no meio. Vai para a quarta descida. A bola chega na mão do panter. A bola viaja bem para o fundo do campo. Vai para retorno. Desvia do primeiro. Na linha de 20. Bom tackle. O que é isso? Fisionomicamente falando, parece o polastre. É o polastre. Confirmado. Número 11 é o polastre. Rapaz! Passe incompleto. Tinha direção. Timbo Rex ainda em posse de bola. E sacado. De dentro do seu vestiário. A bola tem muita altura, muito tempo viajando. Fica na linha de... Para dar tudo de si. Vale o título de campeão da Conferência Sul. E é a primeira para 10 para a equipe do Almirantes. Vai para uma corrida pelo meio, quebrando o tackle. Vai até a linha. E nada feito. Deve estar doendo para caramba. E a bola está viva. A bola está viva. E é recuperado não. Não está viva, pá. Procedimento de apito inadvertido. Repete a segunda descida. Não valeu o final da jogada. Repete a descida. Um presente para o Almirantes. Vai para uma corrida pelo meio. Consegue aí quatro jardinhas de avanço. No campo defensivo. Linha de 43 jardas. Passa a bola. Consegue o avanço necessário. Movem-se as correntes. Vai para uma corrida pelo lateral direito. Novamente corrida. Novamente corrida. Consegue a jardas, mas a flag. Holding. Ataque número 53. No ponto anterior, 10 jardas. Repete a descida. Pirantes ainda com a posse de bola. No campo de ataque. Na linha de 39 jardas. Bassani faz o passe para a lateral. Consegue. Bassani. Vai com o tempo. Solta o braço. Muito longe. Nada feito. Bola na mão do Panter. A bola viaja para a lateral. Vai colocando a bola na linha de... Trabalhando extremamente forte. Não conseguindo fazer com que os ataques trabalhem bem. Encaixem os jogos. O snap foi um pouco baixo, mas conseguiu pegar. O passe é completo para a lateral. Quebra a tackle. Consegue o first down. Vai para a segunda descida. Com o tempo, Romário. O passe é longo. A bola é boa. Vai ganhando o campo. Vai ganhando na linha de 10. Linha de 5 é... Touchdown. Tipo a rex é big play. 27 jardas. Vou falar para vocês... 100 TD do Henrique. Vou falar para vocês que essa bola do Romário foi maravilhosa. Eu não sou muito de falar que a bola é bonita, não, mas... Essa bola foi massa. Pro two points, nada feito. Touchdown realizado e conversão de dois pontos não convertidas. Restando 2 minutos e 21 para o final do terceiro quarto. Já autorizado pela arbitragem. Timborrex chamando a Milcar. Pegando embalo. Bota a bola no ar. E vai para retorno. Vai para retorno a equipe do Almirantes. Que trabalho sensacional. A 10 almirantes na linha de 7 jardas do campo de defesa. Bassani. Entrega a bola para a corrida pela direita. Que baita corrida. Corrida pelo meio. Nessa posição de campo é bem perigoso. Vai Bassani. Vai Bassani com as próprias pernas. E consegue. Duas defesas extremamente pesadas. É o jogo que vale o título de campeão do Sul. O passe é longo. Completo. O que é isso? Bola na linha de 16. Bassani fazendo leitura da defesa. Vai para a corrida. É fã. Bom recuperado. Meu Deus do céu. A partida aqui no complexo esportivo. É segunda descida. Segunda para 8 jardas. O passe para a lateral. Consegue um bom avanço. Bate o tackle. Mas é first down. Falta pessoal. Horse color tackle. Defesa número 19. Metade da distância para o gol. Primeira descida automática. Segundo pedido de timeout. Timborrex restando 11 minutos e 50 segundos para o final do jogo. Ataque do Almirantes. Tem pressa. Numa corrida pelo meio. Consegue escapar que é isso. Touchdown. Touchdown Almirantes. Almirantes em posição de chute. O chute foi dentro. chamando a equipe do Almirantes. O chute é bom. Vai pela lateral. Saiu pela lateral. É isso mesmo? Procedimento ilegal de kick-off. Time de chute número 6. Bola posicionada a 30 jardas do ponto de chute. Primeira descida rex. Vai bater aqui na corrida. Consegue uma jarda de avanço. Vai no passe rápido para a lateral. Nada feito. Bola ali de 31 jardas. Romário em posse de bola. Com o tempo solta o braço. Passinho completo. Itajaí que vem mostrando um time de retorno aí forte, pesado. Tem falta na jogada. A flag já em campo. A bola viaja bem. Alto. Vai indo pela... Vai para retorno. Vai para retorno. Vale o máximo avanço. Engolido. Formação ilegal do time de chute. Mais de quatro jogadores no backfield. São cinco jardas. Repete a quarta descida. Nossa, que ponte lindo. Ponte bom. Viaja bem. Vai correr agora. Pega a bola, rapaz. Meu Deus, que ponte bom. E a bola fica na linha de... Numa corrida. Vai para a segunda descida. Segunda para nove, Almirantes. Bola na mão do quarterback. Fazer no off e amassado. O passe pelo meio da linha. Nada é feito. Opa, tem um probleminha no ponte. Ele consegue se livrar da bola ainda. Primeiro pedido de time-out, Almirantes, restando 8 minutos e 14 segundos para o final do jogo. Almirantes ainda com dois pedidos de time-out. Timborrex com um pedido. E aí, Almirantes. É primeira para 10. É Bassani em posse de bola. Vai para uma corrida lateral. Consegue duas jardas, três, quatro jardas de avanço e tomo tackle. Fazendo a leitura da defesa, o quarterback do Almirantes. Vai numa corrida novamente, fez a leitura da defesa. Consegue uma jardas. Vai, Almirantes. O passe é defletado. Lessa em posse de bola. O chute é bom. Viaja bem. Vai na linha de 10 jardas. Vai para retorno. Escorrega. Quebra o primeiro técnico. Quebra o segundo. Vai ganhando espaço. Com os jardas do campo de defesa. Muito ligada a defesa do Almirantes. Nada feito. 12 jardas. Bola de 23 do campo de defesa. Tem tempo. O passe é bom. Colocou o joelho no peso dessa final de conferência. É terceira longa. É Timborregs em campo. É Romário com o tempo. O passe é bom. Deixa eu ver. Passe para a lateral. Consegue um avanço de duas jardas. Para oito. É Mago Reis em posse de bola. Solta o braço. Conexão. Sai de campo. Tamo junto. Vai para a descida. É Mago Reis com a bola. Vai para o passe. Vai para o passe. Novamente passe completo. E... Ataque número 26. São cinco jardas. Mantém quarta descida. Vai para o punch. O punch é bom. Viaja bem. Vai para a lateral. Saindo na linha de... 4 e 20 de jogo ainda. Tem tempo para fazer estrago Almirantes. Vai para uma corrida pelo meio. Tegliado. Vai Bassani liderando o ataque. Faz a leitura. Pede a bola. Vai com as próprias pernas Bassani. E conquista o Forstown. Tem duas jardas do campo de defesa Almirantes. Faz o passe para a lateral. Consegue quebrar algumas jardas. 4 jardas de avanço. 4 jardas de avanço. Segunda para 6. Agora sim. Esporte posicionado. Com o tempo. Sai o passe. É completo. Consegue o avanço. Campo de defesa. É fãbol recuperado pelo time Borrex. É fãbol recuperado pelo time... Eu levantei aqui para narrar. Baixou minha pressão. Rapaz, tive que sentar. Quase deu tela azul. É primeira para 10. A flag em campo. O passe é completo. Offside. Defesa número 3. Do ponto anterior, 5 jardas. Repete a descida. Primeira para 5 jardas. Já no campo ofensivo. Romário. Mago Reis em posse de bola. Faustart. Ataque número 73. Do ponto anterior, 5 jardas. Mantém primeira descida. Ou seja... Que momento, senhoras e senhores. Passe completo para a lateral. Consegue um bom... Minuto warning. Restando 1 minuto e 57 segundos para o final do jogo. Sem... Segunda para 4. Mago Reis em posse de bola. O passe é longo, longo e completo. Segundo pedido de time out. Almirantes. Restando 1 minuto e 52. 1 minuto e 52. Para 4. É terceira para 4 para o Timborrex. É decisivo para o Timborrex. É a bola longa. E passe incompleto. E ativa de fio de gol. É quarta descida. É a bola viajando. E nada feito. Corrida com as próprias pernas. Quebra o primeiro teclas, mas não o segundo. Conseguem 7 jardas de avanças do campo de defesa. Bola em 39. Vai para o passe longo e completo. Interferência de passe. Defesa número 1 do ponto anterior. 15 jardas. Primeira descida automática. Restam 50 segundos para o final do jogo. 50 segundos apenas de partida. Vai passando em pós de bola. Faz o passe rápido na 16. Segunda para 10. Jogada rápida. Quebra o primeiro teclas. Fica no segundo. Na corrida. Vamos ver. Último pedido de time out. Almirantes. Restando 5 segundos para o final do jogo. 40 jardas praticamente. De chute. A bola é posicionada. O chute é defletado. Posse de bola. Tipo Rex. Nada feito. E tem flag em campo. Durante a jogada. Falta pessoal. Salto. Defesa número 0. Após a jogada. Falta em bola morta. Conduta antidesportiva. Defesa número 0. Serão aplicadas metade da distância por gol. Para o salto. Metade da distância por gol. Foi a conduta antidesportiva. Faltas aconteceram com o cronômetro zerado. Extensão de período para a realização da jogada. Está sinalizado pela arbitragem. Está autorizado pela arbitragem. Pede a bola o holder. O snap viaja. A bola está no chão. A bola voa. E... Está dentro.